Meu irmão, minha irmã, você sabe como é que aqui fala o Mavunjo Escudurjel Cavillancolo. Você tem que anotar muito bem o que eu vou te dizer agora. Se a tua madrinha ainda não fez nada de maldade para ti, tem que mudar o nome. Tem que lhe chamar de boa madrinha porque ela é boa. Outra coisa, se a tua madrasta também ainda não fez nada de maldade para ti, muda o nome. Tem que lhe chamar de boa drasta porque ela é boa, nunca fez nada de maldade para ti. Então vou aproveitar e mandar um fortíssimo abraço para os músicos moçambicanos. O King Bao, o Mabermuda, Yazi, Liloka e outros músicos moçambicanos. Boa tarde.